Olá, seja muito bem-vindo da Lolita TV. Nesse vídeo eu vou resenhar pra vocês os lenços demaquilantes da Luizance. A Luizance é uma marca que eu gosto muito, hashtag Luizance Pinota, que eu faço muita resenha dos produtos deles, eu vou deixar aqui um box de informação pra vocês, as resenhas, pra vocês verem. E eu comprei esse lenço lá na 25 de março, eu paguei R$ 5,00 e o pacote veio com 25 unidades. Ele vem com essa tampa, aqui, então eu já gostei muito porque a tampa ajuda a manter eles sempre molhadinhos. E aqui ele vem com esse lacre que eu abri já pra gente ficar mais fácil e não ter mico no meio do vídeo, né? Porque ele tava duro de abrir. Então eu já abri aqui. Ele veio bem molhado, pelo que eu já estou. Deixa eu fechar o pacote. Ó, o pacote é um pacote comum, assim. Pacotinho de lenço umedecido normal. E o lenço também é do tamanho normal, mas ele tá bem molhadinho mesmo. Então, tem cheirinho de creme hidratante, de creme hidratante de rosto. Vou tirar do lado de cá, primeiro, pra não ficar com a mão na frente do rosto. Vamos lá. Bom, peguei um espelho pra poder ver. E eu achei que ele tirou muito, gente. Primeiro, ele tirou... Eu não tava de rímel à prova d'água, mas sempre que eu vou tirar rímel, ele acaba ficando muito aqui embaixo. E eu achei que o lenço tirou super bem. Ó, tô até passando de novo. Tá vendo que ele fica aqui embaixo? Aquele momento careta. Ele tirou super bem, sem eu ter que colocar demaquilante bifásico. Então, assim, ponto super positivo. Porque eu não gosto de usar muito demaquilante bifásico. Arde um pouco o meu olho, eu não gosto. O que eu uso é aquele da Rinode. Ele não é aquele arde o olho. Na realidade, eu não gosto da sensação do algodão passando no olho. Porque aí eu passo com o algodão, eu não gosto. Então... Ó, o batom. Ele também tirou bem. A base removeu completamente. Gente, eu tô passada. Olha. E ele deixa uma sensação super gostosinha. Uma sensação refrescante. Tô metade, metade. Gente, ele... De verdade, eu gostei bastante mesmo. E eu achei, assim, que ele é um lenço mais grosso do que os outros. Porém, ele não é áspero. Porque eu detesto lenço áspero. Lenço áspero é o ó, gente. Fica esperto. Esse aqui, ele é mais grosso do que eu já usei. Ó. Ele é um lencinho mais grosso. Ele quase parece um pano mesmo. E ele... Olha como é que tá sujo. Só que ele não é áspero. Eu gostei muito. Porque quando é áspero, parece que tá arranhando o rosto. Aí eu não gosto muito, sabe? E olha, ele tá super sequinho. Não tá com aquela sensação de um monte de produto e tal. Claro, eu sempre acabo tendo que usar dois lenços mesmo. Quando eu vou remover toda a maquiagem no rosto. Quando eu não lavei. Se eu já lavei o rosto e vou usar pra tirar alguma coisa que sobrou, um lenço é suficiente. Mas eu vou remover toda a make com ele. E aí eu acabo tendo que usar dois lencinhos. Mas... Gostei. Olha, valeu o custo-benefício. Luizance me nota de novo. E eu vou ficar assim. Metade, metade. Depois eu tiro o resto. Então eu achei que valeu super a pena. Se você tá procurando aí algum tipo de lenço que seja bom e que não custe muito caro. Esse é um que eu super indico. Claro, tem de outras marcas. Mas eu gostei mais desse por enquanto. Do que as outras marcas que eu já testei. Foi o que eu achei que removeu melhor. Que ele é um lenço grosso e que não é áspero. Então... Foi sucesso. E ele tirou muito bem a minha máscara de cílios. Ó. Não tem nada. Porque ele fazia assim. O meu dedo sairia sujo. Não tem nada. Então eu gostei muito, muito mesmo. Me conta aqui nos comentários se você já usou. O que você achou. E o preço que você pagou também. Se valeu a pena. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. É só clicar aqui nessa bolinha. Assista o vídeo que eu vou deixar aqui de recomendação. E me siga nas redes sociais. Lá eu sempre posto as novidades primeiro. Tá bom? Um beijo. E até mais. E aí... E aí... E aí...